Música Olá meninas do Ateliê Mundo das Unhas Tudo bem? Tudo bem com vocês meninas? Então, bem vindo a mais um tutorial do Ateliê Mundo das Unhas E dessa vez a gente vai dar seguimento no nosso tutorial das 30 mais fáceis É, são 30 decorações, serão 30 decorações super fáceis de fazer Até para você que é iniciante, está aprendendo e quer colocar uma decoração bonita na unha das suas clientes Fica coladinho aqui com a página do Ateliê Mundo das Unhas De que forma? Curtindo no botãozinho vermelho aí embaixo, tá? Clica aí no botãozinho para você se inscrever no meu canal Que toda vez que eu publicar vídeo você vai receber a notificação no seu canal, tá? De mais um vídeo do Ateliê Mundo das Unhas, ok meninas? Então, dessa vez eu vou dar um presente para vocês porque eu estou mega feliz, meninas O que que acontece? Passaram das 100 mil inscritas na página do Ateliê Mundo das Unhas E eu quero agradecer do fundo do coração De todo o carinho que vocês possam me ofertar Eu estou retribuindo de alguma forma, postando vídeos e ensinando vocês, tá? Da maneira que eu posso, porque eu também trabalho, meninas Então, o meu dia é super atribulado, tá? Eu não só faço tutoriais para o YouTube não, meninas Eu também trabalho dando aula E agora eu estou trabalhando no Salão da Vila Olímpica, né? Nas Olimpíadas do Rio Atendendo os atletas Então, o meu tempo está super curto, super escasso Mas assim, eu filmo de madrugada, tarde, de dia O tempinho que eu tenho Eu dedico para tirar algumas horinhas para fazer tutoriais para vocês, tá bom? Essa é a forma que o Ateliê Mundo das Unhas tem De tentar ajudar de alguma forma as meninas que estão começando na carreira de nail designer Tá bom, meninas? Então, para dar esse presentão para vocês, a partir de agora Eu vou passar a dar três aulas Três aulas num único tutorial Então, hoje nós vamos aprender a aula quatro, cinco e seis, tá bom? Para completar as trinta, tá bom? E dessa vez, ó, o disco está completamente em branco Eu já passei a base fosca nos meus dedinhos, tá bom? E a gente... eu vou fazer a esmaltação junto com vocês, meninas Então, vamos lá, ó Na nossa primeira unha A gente vai precisar de um esmalte verdinho Eu vou pegar esse daqui, ó Da que cor, tá? Água marinha, tá? Ele é bem clarinho, tá? Eu quero um tom claro e um tom escuro Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou apoiar o meu pincelzinho do esmalte Aqui do cantinho, ó E a gente vai fazer uma espanhola É um triângulo, ó Na ponta da unha, tá? Puxa uma espanholinha A gente vai dar apenas uma de mão dessa espanhola Não mais do que uma, tá? Eu vou passar novamente essa espanhola na unha da cliente, tá? Uma vez só Deixa eu finalizar aqui no cantinho Pronto, tá bom? Uma espanholinha Unha número 4, tá bom? Para a unha número 5 Eu vou utilizar esse verdão aqui escuro Da coleção Os Dez Mandamentos, tá? Que é o Jaque E a gente vai fazer uma tarja Na vertical De cima para baixo No cantinho da unha, ó Encosta a cerda do esmalte lá no cantinho E puxa Cláudio, eu tenho dificuldade de fazer assim Faz um risquinho A gente faz um risquinho antes, tá? Ó Puxei um tracinho Ó De cima Para baixo Aqui eu tenho que dar a segunda de mão, tá meninas? Tá ok? Cláudio, eu tenho dificuldade de fazer esse risquinho aqui Que você fez, ó O que você vai fazer? Você vai pegar qualquer esmalte, ó Pode ser esse verde claro aqui, tá bom? Pincel 422 Tá? Número 0 Aquele que a gente tira algumas cerdinhas, ó E ele fica um pincel filete, ó Bem fininho, tá bom? Ó Você molha o pincelzinho Ou no verde Ou no verde escuro Ou no branco Pode ser na tinta branca, tá? E deita o pincelzinho, ó Encosta o pincel Lá em cima na unha, ó Encostou Deitou, ó Faz o risquinho, ó Puxa o risquinho de ponta a ponta Vamos lá Escorregou aqui Saiu Puxa o risquinho E depois é só preencher, ó Puxou Olha lá, ó Fiz o risquinho Tá vendo, meninas? Ó Não tem erro Com a tinta Porque você fica mais segura Tá? E depois, ó Preenche o risquinho, ó Com a faixinha do esmalte Acabou o esmalte no pincel Volta lá, ó E completa Tá bom? Olha lá Fechou Tá? Até você se sentir segura Pra fazer direto Como eu fiz aqui Tá bom? Vou passar já a segunda de mão Tá? Na faixinha Pode ser verde Pode ser rosinha Tá? Você faz da cor que a sua cliente quiser Para isso Tem um porém também, né? Você precisa ter Algumas cores de tinta, né? O que facilita bastante E para a nossa Sexta Neuarte Eu vou também utilizar O esmalte dos 10 mandamentos Tá? Que é a da Marina Tá bom? Que é esse vermelhinho aqui É um vermelho cor Meio barro, né? Tijolo Mas ele é muito bonito Tá? E a gente vai fazer Uma francesinha reta Completamente reta Ó Mas é um francesão Ó Largo Na ponta da unha Tá? Ó Tá? Francesão Quem não tiver prática Para fazer o francesão Pode fazer da mesma forma Puxa o risquinho Tá? Pronto Olha Ok? Eu vou voltar Para a minha unha Número 4 Da primeira O esmalte Zípora Da coleção Também os 10 mandamentos Que é o pretinho Tá? Pode ser o black Da Colorama Também Tá? E o que a gente vai fazer? Ó Nós vamos puxar Outro triângulo Na ponta da unha Outra espanhola Só que desta vez Menor Gente Ó Pequena Tá? Puxa Pequenininha Menorzinha Pronto Ok? Bom Meninas E agora Eu vou apresentar Para vocês Os pincéis Da aula de hoje Tá? Eu vou começar Com o meu Velhinho pincel 402 Número 0 Pelo de Marta Da Condor Tá? O pincel 402 Ó 422 Perdão Número 0 Também da Condor O fininho Com as cerdas retiradas Tá? O pincelzinho Da Esplendor Número 4 Vocês estão vendo Quanto tempo Meninas Que eu venho trabalhando Com os mesmos pincéis Então Os pincéis duram Porque eu tenho cuidado Tenho que cuidar Dos pincéis Tá bom? Acabou Não vai mais usar Mais o pincelzinho Lave em água corrente Pega o creminho De cutícula Que você tem Ou creme de pele Passa pra juntar As cerdinhas E coloca O pincel Na capinha Ele vem Quando você compra Vem com uma capinha Protetora Não tem capinha Cláudia Comprei o pincel A capinha perdeu Coloca no canudinho Corta um canudinho Amassa a pontinha E guarda no canudo Isso faz com que As cerdas do pincel Não abram Não se espalhem Tá bom? E você vai manter A durabilidade Do seu pincel Por muito Mas muitos anos Tá bom meninas? Ó Um boleadorzinho E um palitinho Como sempre Com algodãozinho Enrolado na ponta Caso eu erre Ou você erre Também Tá? Na confecção do desenho Olha Tá aqui ó Aula 4, 5 e 6 Já tá no disquinho Tá bom? E a gente vai começar Com a aula número 4 Eu vou pegar aqui A minha tinta de tecido Branca Tinta de tecido Da Acrylex E essa daqui É a rosa chá Tá bom meninas? E eu vou precisar também De dois tons de verdinho Eu vou trabalhar Com o verde abacate E o verde oliva Todas são tintas De tecido Tá bom? Não estou trabalhando Com tinta acrílica Tá? Tinta fosca Mas Pra quem já tá acostumado Pode utilizar A tinta fosca Tá ok? É a mesma coisa Tá? Fundo do pincel Ou boleador Número 6 Que é aquele grandão Tá? Eu tô acostumada A utilizar o fundo do pincel E é uma forma De eu ensinar vocês A trabalhar também Utilizando outras maneiras De fazer o miolo Da florzinha Tá? Eu vou lá no cantinho Ó Da minha unha Lá em cima E com o fundo do pincel Eu vou colocar uma bolinha Ó Não coloca muito lá no alto não Pra ter espaço Pra fazer as pétalas Tá bom? Coloquei uma bolinha Com o fundo do pincel Tá? Encosta o fundo do pincel E roda um pouquinho Tá? Que a bolinha vai ficar Grandinha Ok? Ainda com o fundo do pincel Não vou utilizar o pincel A ponta não Tá? Ó Eu vou molhar o fundo do pincel Na tinta branca Tá? E eu vou rodear Ao redor dessa bolinha rosa Eu vou colocar outras bolinhas Ó Então eu vou fazer uma flor De bolinha Tá vendo? Ó Vou colocar outras bolinhas Ó Estou circulando o miolo Da minha flor E vou fechar aqui ó Cinco pétalas Na minha florzinha Tá vendo? Ó Olha que bonitinho E super fácil de fazer Tá? Vamos fazer mais uma? Mais uma florzinha Ó Fundo do pincel Tinta rosa Tá? Viu que eu coloquei o miolinho próximo Agora? Da florzinha? Então É porque nós não vamos fazer uma flor inteira Nós vamos fazer a metade da flor Ó Começa lá no cantinho Tá? Ó E vai circulando Ó Até chegar no outro canto Ó Quatro pétalas Agora sim Eu vou virar o meu pincel Na posição normal Pincel 402 Tá? E vou fazer uso das duas tonalidades de verde Tá? Que é o verde oliva E o verde pistache E a gente vai fazer folhinhas Ó Vou colocar uma folhinha pra cá Pra baixo Eu já ensinei nos outros tutoriais Cláudia Mas como é que faz a folhinha? Acompanhe aí O tutorial das 30 neios mais fáceis Tá? Não adianta você ensinar uma neio fácil Você tem que ensinar uma decoração Que seja atraente visualmente Que seja bonitinha Né? Fazer flor de bolinha Todo mundo sabe Né? Fazer uma flor de bolinha estilosa Como ateliê mudo das unhas Só o ateliê mudo das unhas Meninas Tá? Olha aí ó Que bonitinho Tá? Ateliê mudo das unhas Ajudando E a capacidade de vocês De ter determinação E força de vontade De aprender a fazer Uma decoração bonitinha Tá bom? Olha aí ó Tá? Vamos alternar a folhinha? Ó Vamos colocar O verde abacate aqui ó Tá? Lá em cima Lá no cantinho ó Coloca uma folhinha verde abacate Colocar mais uma aqui desse lado Parênteses pra um lado Parênteses Para o outro Fechou Fez a folhinha Ok? Olha que linda Dá pra colocar mais uma aqui ó Tá vendo? Aonde tiver espaço ó Buraquinho Coloca a folhinha Mais uma aqui Pronto meninas E o que a gente vai fazer agora? Arabesco Tá? Tinta de tecido branca Pontinha do pincel Tá? Pontinha do pincel Pontinha mesmo Olha isso ó No preto Tá? É só encostar Entre as folhinhas ó E puxar um risquinho Tá? Puxa um risquinho Dois Desse lado aqui ó Para cima Pra baixo Olha lá Mais um arabesco aqui ó Desse lado aqui Mais um arabesco Para cima Pronto Vou reforçar esse aqui Desse lado aqui ó Pronto Aí o que que você vai fazer ó Com a própria pontinha do pincel Ou o boleador Tá? Olha eu vou pegar um palito Para vocês terem uma ideia Meninas ó Palito Mas não é um palito comum Tá? Eu não tenho boleador Cláudia Mas eu tenho aquele palito Com ponta de metal Tá vendo? Esse palito aqui A gente usa para decoração A gente não usa Nas unhas das clientes Esse tipo de palito aqui não Tem que ser aquele descartável Tá? Olha Na ponta De um Dos arabescos Eu coloco Três bolinhas de branquinho Tá vendo? Ó Bem miudinha O palito com a ponta de metal Olha Ele te facilita Colocar as bolinhas Tá? Vamos aqui nesse cantinho Aqui ó Tá? Lá no cantinho Colocar três bolinhas Ó Tá? Apenas em uma ponta Do arabesco Não precisa colocar nos dois Tá bom? Olha lá Tá? E eu vou pegar aqui A tinta rosa escuro Tá? E eu vou fazer uma marcação No miolo da minha florzinha Com a tinta rosa escuro Tá? Fazendo contorno Apenas na metade do miolinho Ó Na metade do miolo Eu puxo um risquinho De rosa escuro Pra fazer a marcação Pra demarcar mais O miolo da minha florzinha Ok? Pronto Ó Tá ok? Só que eu ainda não terminei não Meninas Tem mais uma coisinha Tá? Voltei com a tinta de tecido preta Vou lavar o meu pincel Ainda continuo com o pincel 402 Tá? Tá vendo essa tarja verde aqui Que a gente fez no início do vídeo? Então meninas A gente vai fazer uma decoração ali Tá? Ó Prestem bastante atenção Porque não é difícil Tá ok? Vocês já viram uma cobrinha andando? Gente Ela anda em zig-zag Né? Zig-zag-ando Olha Pra um lado Pro outro Pro um lado Pro outro Pro um lado Pro outro E assim vai Tá? É isso que a gente vai fazer Nessa linha aqui Ó Na ponta da linha verde Tá bom? Então vamos lá A gente vai fazer como se fosse uma cobrinha Visualiza uma cobrinha andando De um lado para o outro Ó Vamos fazendo ondinhas Ó Tá? Não precisa ser certinha não Mas Procurem não fugir muito Dessa faixa verde Tá? Pronto Olha Fechei com ondinha Vocês acham que acabou aí? Não Não acabou aí não O que a gente vai fazer? Ó Eu vou virar É uma espanhola, né? A minha unha está em V Então eu não posso puxar os tracinhos assim não Retinho não Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar nessa cobrinha que eu fiz E vou puxar alguns risquinhos, ó Pra baixo Tá vendo? De forma aleatória Encoste em qualquer lugar da cobrinha Puxa uns risquinhos Um maior Outro menor Não precisam ser os risquinhos do mesmo tamanho Tá? Pronto, meninas E eu encerrei a minha decoração fazendo um babadinho na ponta da minha espanhola Tá? Terminando assim a decoração número 4 E agora a gente vai fazer a decoração número 5, meninas Tá? Vamos lá pra decoração número 5 Vamos dar sequência ao nosso tutorial, meninas Unha número 5, tá? É... A gente vai primeiro finalizar essa faixinha aqui na lateral Utilizando o pincel 422 E a tinta de tecido branca, tá? Pincel para contorno Tinta de tecido branca Então vamos lá, ó Vamos mergulhar o pincel todo na tinta de tecido Tirar o excesso, ó Mergulha na tinta branca Tira o excesso E a gente vai contornar, ó Essa faixinha aqui, ó Com o branco, tá? Ó Encosta lá em cima, ó E contorna Cláudia, mas eu não consigo fazer esse traço reto igual você Para Volta lá Molha lá de novo E continua da onde você parou, ó Encosta onde você parou E continua O pincel, ele ajuda Porque ele corre, ó Puxando uma faixa completa Até o final Tá ok? Então, ó Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou lavar o pincel Porque esse pincel Quando a gente corta Ele fica bem fininho Você não pode deixar Tinta suja nele Olha Acabou de usar Limpa e deixa ele limpinho Aqui do lado, tá? Eu vou pegar agora o boleador Tá? Boleador número 2 Ok? E vou colocar lá em cima Lá no alto No meio dessa faixa branca Eu vou colocar uma bolinha Que dê visualmente Para me enxergar Olha lá Uma bolinha de branco Ok? E mais abaixo Eu vou utilizar A tinta dourada Essa tinta é Dourado Solar Metal Color Da Acrilex Tá? Essa daqui Tá ok, meninas? E eu vou utilizar A tinta dourada E vou colocar Quatro bolinhas De baixo para cima Ó Vamos lá Uma Só que dessa vez Eu vou encostar O boleador E vou Arredondar A minha bolinha Para que ela fique maior Tá? Maior do que o tamanho Tá? Do que o tamanho Da bolinha de cima Ó Uma bolinha Vou dar um espacinho Ó Coloca mais uma Ó Duas Segunda bolinha Duas Mais uma bolinha Aqui em cima Ó Três E a última Lá em cima Ó Quatro Quatro bolinhas Quatro bolinhas Douradas Em cima da faixa Branquinha Tá? Pronto Ó Ok? Então vou deixar A minha tinta dourada Aqui de ladinho Eu vou pegar A tinta Amarelo Ouro Eu quase não uso Esse amarelo Meninas Eu prefiro muito O amarelo Canário Tá? Amarelinho Ouro E aqui embaixo Ó Na parte de baixo Da minha unha Eu vou colocar Um miolinho Ó Uma bolinha Também bem grande Não precisa Um tamanho que Visualmente Você consiga Enxergar O miolinho Tá? Amarelinho Olha lá Coloquei uma bolinha Tá? E vou esperar A secagem Dessa bolinha Tá ok? Ó Uma bolinha De forma oval Ok? Pronto O que que a gente vai fazer agora Meninas Olha Eu vou voltar Pro meu pincel fininho Tinta de tecido branca Pincel 422 Vamos lá Meninas Olha A gente vai fazer Um tracejado Em forma de Zigue-zague Em V Na vertical Nessas bolinhas Douradas Que a gente acabou De colocar Aqui no disquinho Então vamos lá Ó Encosta Na bolinha Dourada E vai puxar Na diagonal Para baixo Ó Encostou lá Puxou um risquinho Para baixo De novo Molhar mais um pouquinho Encosta lá Ó Puxa Para baixo De novo Encosta Na bolinha Dourada Puxa Para baixo Ó Puxa Para baixo Tá? E na última bolinha Aqui no cantinho Ó Eu vou puxar Ao contrário Porque a unha Do lado Atrapalha Pronto Ó Tá? E a gente vai repetir Agora Alternando a posição Vai encostar E puxar Para lá Para cima Ok? Ó Para lá Puxa Isso Mais uma vez A última Aqui Foi Pronto E nós fizemos Ó X Na parte de baixo Puxar mais uma Aqui ó Mais um risquinho Aqui Pronto Foi meninas Tá? Ó Puxei Lembra do palitinho Com algodão? A gente limpa Ó Tá? Pronto Vou lavar novamente O meu pincel Tá? E vou pegar o pincel 402 Da Condor Tá? Porque a gente vai fazer Um lacinho Nessa bolinha de cima Que nós colocamos Nós vamos fazer Primeira marcação Do lacinho Tá? Então vamos lá Meninas Ó O lacinho Com essa bola maior Aqui em cima É o miolo Do meu laço Eu vou colocar Um pouquinho mais Acima dessa bola maior Dois pontinhos Ó Que visualmente Só eu Tô enxergando Ó Dois pontinhos Um de um lado E outro do outro Não precisa ser uma bolinha Muito grande Apenas você A cliente não vai enxergar Essa marcação Tá? E nós vamos puxar De cima para baixo Ó Encosta no primeiro pontinho Lá em cima Ó E puxa Para dentro Da bolinha maior Ó Puxou Do outro lado Vai fazer a mesma coisa Ó Encosta lá Ó Na bolinha Que a gente marcou E puxa Ó Puxou Tá? Molha de novo A pontinha do pincel Olha É a pontinha do pincel É a pontinha do pincel Mesmo Tá? Ó Volta lá em cima Na bolinha Que a gente marcou Ó Encosta lá em cima E puxa E faz a curvinha Ó Fechou De novo Lá do outro lado Ó Volta lá em cima Ó No pontinho Que a gente marcou Puxa uma curvinha Ó Juntou com a bolinha maior Fechou E agora a gente vai puxar A ponta do laço Ó Saindo Dessa bolinha maior A gente vai puxar Uma pontinha de um laço Ó Para um lado E para o outro É um laço vazado Um lacinho vazado Muito bonitinho Ó No final Da nossa decoração Florzinha Utilizando o pincel De carga dupla Tá bom meninas? Ó Eu vou pegar aqui Um pedacinho Da minha cartolina Tinta verde abacate E tinta branca Tá? Vamos lá molhar Ó Uma pontinha do pincel A gente molha No branquinho Tá? Eu vou virar O meu pincel E a outra pontinha Ó De ladinho Ó A gente molha Na tinta verde Tá bom? Vou recarregar aqui Ó De novo Ó Porque tem que aparecer As duas cores Ó Metade e metade Olha como é que fica Meu pincel Não pode aparecer Mais branco Ou mais verde De um lado Tá bom? O que que a gente vai fazer? Vamos treinar Ó Na cartolina Ó Branquinho pra cima Verde pra baixo Meninas Ó Vamos subir um morrinho Ó Encostou Sobe um morrinho Ó Encosta o pincel Encosta o pincelzinho Ó Sobe o morrinho O pincel bom de cerda macia Ajuda, Cláudia? Ajuda e muito Ó Encostou Sobe o morrinho Tá? E a gente vai repetir Esse morrinho Duas vezes Tá? Duas vezes nós vamos repetir Esse morrinho Gente, ó Encosta o pincel Sobe duas vezes seguidas Ó Uma Duas Duas vezes Vamos treinar E juntar os morrinhos Tá? Ó Encosta o pincelzinho Uma Duas De novo Uma Duas E é isso que a gente vai fazer Na nossa decoração Ok? Vamos lá voltar Pro nosso disquinho Molhar no verde E no branquinho E vamos puxar o miolo Da nossa florzinha Tá? O miolo não A pétala da nossa flor Desculpa, meninas Tá? Duas vezes, ó Encostou Uma Duas Fiz uma pétala De novo, meninas Ó Encosta Uma Duas Fiz outra pétala Tá bom? Vou passar de novo Aqui na minha pétala Ó Uma Duas Pronto Vou reforçar a minha pétala Zinha aqui embaixo Tá? Pra ela ficar mais branquinha Ó Uma Duas Ok? Ok? Então, meninas Vamos repetir A mesma florzinha? Vamos lá, ó Vamos colocar Mais um miolinho Ó Amarelinho Tá? Ó Bem pertinho Da outra flor Tá? E agora a gente vai utilizar O pincel de carga dupla Com as mesmas cores de tinta Verde, abacate E a branquinha Tá? Vamos lá, ó Ajeitei meu pincelzinho Branco E verde, abacate Tá? Branquinho e verde, abacate E vamos fazer mais duas pétalas De florzinha Ok? Pronto, meninas Tá? Fechei a minha florzinha Tá? Agora eu vou utilizar A tinta de tecido preta Tá? Vou lavar o meu pincel Tinta de tecido preto Pincel 402 Vamos fazer a mesma coisa No miolo Que fizemos com a unha Número 4 Tá? Vamos fazer, ó Metade do miolinho A gente contorna de preto Tá? No outro miolinho De baixo A mesma coisa A metade De pretinho Tá bom? Vamos voltar Com a tinta de tecido Branca Pontinha do pincel Vou usar o pincel Não, vou usar o palitinho Tá? Pra facilitar vocês, ó Pontinha do palito Na tinta de tecido Branca A gente vai colocar Algumas bolinhas, ó Na parte em que a gente Não contornou De preto, ó Coloca algumas bolinhas De branco, ó Tá? No outro No outro miolinho Olha que gracinho Que fica, ó Fica muito bonitinho O miolinho É bem parecido Com a aula 3 Olha, a aula número 2 Perdão, olha Tá vendo, ó Olha lá Colocamos o miolinho E agora a gente vai colocar As folhas, né? Usando a tinta de tecido Verde oliva Tá? A gente coloca a folhinha Parênteses para um lado Para o outro Fechou Puxa a pontinha Da folhinha Parênteses para um lado Parênteses para o outro Fecha Fecha a folhinha Preencha ela toda Capricha no verde Quando acabar de preencher Puxa Com a ponta do pincel Puxa uma pontinha Tá? Vamos colocar uma folhinha Aqui também, ó Desse lado aqui, ó Nessa aberturinha aqui, ó Tá? Puxa uma folhinha Aonde tiver espaço Para você colocar Você coloca a folhinha Tá bom? E o que a gente vai fazer agora Meninas, ó Tinta de tecido preta Voltei com o meu boleador Tá? Vou abandonar o meu pincelzinho aqui Deixar de ladinho Pegar o boleador Lembra das bolinhas douradas Que a gente fez? Então, ó Vamos lá colocar, ó Uma bolinha menor preta Dentro dessa douradinha, ó Pra dar um estilo No nosso botãozinho Olha que linda Tá? Olha lá E finalizei a decoração número 5 Ok? Vamos para a número 6 Vamos lá Eu vou pegar aqui um boleador Esse é o boleador maior Tá bom, meninas? Equivale ao fundo do pincel Que a gente está utilizando Então vamos lá, ó Boleador maior O fundo do pincel Tá? Aqui, ó No cantinho da minha unha Eu vou colocar uma bolinha, ó De tamanho grande Grande Visualmente, ó Tá ok? Botei uma bolinha maior Aqui no cantinho, ó Encoste o boleador E roda ele Que você aumenta o tamanho Da sua bolinha Tá bom? Vou deixar a minha tinta amarelinha Aqui de lado Tá? E vou passar para o meu pincel De carga dupla Tá? Vamos lá Pincelzinho de carga dupla Tá? Eu vou utilizar agora A tinta rosa escuro E branco Tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá voltar para o papelzinho Meninas, olha A gente vai molhar Nós vamos molhar Metade da pontinha Olha, gente Não é para molhar o pincel em pé Não, é de lado De ladinho Tá vendo? De ladinho Na tinta rosa Vou largar a tampinha Segurem a tampinha Meninas Para vocês sentirem a experiência De segurar a tampinha E afundar O pincel Só afunda Não cata tinta com o pincel Não Não faça isso Não Apenas mergulhe O pincel na tinta Tinta branca Mergulhei E já molhou Os dois ladinhos Tá bom? De branco com rosa Você simplesmente vai Arrastar para o lado Pincel de carga dupla Foi feito para arrastar Para o lado E na diagonal Nunca assim Nunca em pé Nunca para cima Por o lado E para a diagonal Tá ok? Então nós vamos arrastar Para o lado Arrastou Parou Encosta de novo Arrasta Para Repararam que o branco É sempre para cima Encosta Arrasta Para Arrasta Para E é isso que a gente vai fazer Quadradinhos Vocês estão vendo? Vários quadradinhos De rosa com branco Tá? Vamos lá Vamos molhar de novo O pincel na tinta rosa e branca Tá? Vamos lá perto Do nosso miolão Tá? A gente vai contornar Esse miolo de amarelo Fazendo quadradinhos De rosa com branco Tá? Então vamos lá Vou começar aqui no cantinho Olha Eu vou encostar O meu pincel Lá no cantinho Bem no cantinho mesmo Ó E puxar Um quadradinho Olha Puxei um quadradinho Eu vou afastar Ó O meu pincel Do primeiro quadradinho Tá? E vou ó Puxar Outro quadradinho Ó E eu vou rodando O meu disquinho Até completar Todo esse miolinho Amarelinho Ó Fazendo Apenas Quadradinhos Tá? Olha Encostou o pincel Ó Puxo um quadradinho Ó Puxa para o lado Tá? De novo Meninas Olha Vamos lá Encostar lá no cantinho Perto do miolinho Amarelinho Ó Encostou Puxo um quadradinho Ó Tá? Se por acaso a tinta Ficar fraquinha Ficar fraquinha Volta lá de novo Ó Encosta Puxa Vocês estão vendo Que eu não encosto A parte branca Branco com branco Eu não encosto Ó Eu não faço isso Ó Eu não fecho aqui Eu abro meu pincel E arrasto Tá? Vou fazer a última pétala Aqui da minha florzinha Tá? Aqui ó Desse lado aqui Ó Eu apenas virei O meu pincel Tá? Ele tava com branco Pra fora Virei ó Para baixo E vou arrastar Um quadradinho Aqui desse lado Ó Pra fechar A pétala Da minha florzinha Tá bom? Eu vou continuar Ainda com o mesmo pincel Tá? Olha Um pouquinho mais acima Eu vou arrastar Três vezes O quadradinho Bem juntinho Um do outro Ó Então vamos lá Ó Quadradinho para frente Quadradinho para um lado E quadradinho para outro Ó E eu fiz um botão Dessa flor maior Que eu acabei de desenhar Aqui embaixo Ó De novo Ó Vamos lá Ó Quadradinho no meio Ó No meio Virei a mãozinha Ó Pincel para o outro lado Para o lado Virei a minha mão pra cá Para o outro Tá? Três quadradinhos Juntinhos Tá bom? Esse é o botão Dessa flor aqui de baixo Maior Tá bom? E agora a gente vai colocar Folhinha na nossa flor Para finalizar a nossa decoração Tá? Então vamos lá Eu vou deixar aqui de lado Vou pegar o pincel 402 Voltei para a tinta verde abacate Verde oliva Tá? E vamos colocar folhinha Vamos lá meninas Olha Eu vou colocar folhinha Na florzinha de cima Nessa florzinha aqui Tá? Apenas uma folhinha Ó Com o verde abacate Tá? Eu vou colocar folhinha Deste lado aqui Tá? Eu vou colocar folhinha Nessa parte de baixo aqui Ó Perto do miolinho Da minha flor Tudo com verde abacate Tá? Ó Folhinha Tá? E agora eu vou colocar folhinha Com o verde pistache Mas antes Olha Esta é a flor maior E esta aqui é o botão Tá? O que eu preciso fazer Eu tenho que juntar Ele não pode ficar solto Na unha Né? Então para isso Ele precisa de um caule Então a gente vai puxar Um risquinho Ó Até encostar Na florzinha menor Ok? Então vamos lá Junto com esse caule A gente coloca folhinha Tá? Ó Folhinha para um lado Tá? Folhinha para o outro lado Ó Duas folhinhas Uma de cada lado Tá? E a gente completa também A decoração Colocando outras folhinhas Ó Tá? Vou colocar mais uma aqui embaixo Ó Verde escuro Que é o verde Verde oliva Tá? Pronto Vou colocar mais uma folhinha aqui Ó Na parte de cima Você pode colocar lá no cantinho Ó Pronto Meninos Tá? Vamos dar vida A nossa florzinha Né? Vamos pegar a tinta de tecido preta Tá? Tirar o excesso aqui do verde Vamos lá No preto Vamos contornar o miolinho da flor Então ó Contorna metade do miolinho dessa flor de preto Ó Faz um risquinho Ó Puxa Contornando O miolinho da flor Ok? Pronto Vou voltar com a tinta de tecido amarela Tá? Agora eu preciso lavar o pincel Lá naquela florzinha lá em cima No botãozinho Ó Tá? Você pode fazer com palito Aqui eu vou utilizar a ponta do pincel Pra fazer isso Ó A gente coloca três bolinhas Ó De amarelo Uma Duas Três E com a tinta de tecido branca Ainda com a pontinha do pincel Ou você pode usar o palito A gente coloca aquelas bolinhas Ó Ao redor da parte do miolo Que não tem contorno preto Tá? E pra finalizar a decoração Nessa francesona Gente Olha A gente vai puxar Tracinhos Ó De branco Tá? Como se a gente estivesse fazendo uma costura Ó Tá? Aonde sobrou espaço Ó Você puxa Como se fosse uma costura Tá? Puxa um tracinho Ó Bem pequenininho Ó Só encosta o pincel Ó Encostou o pincel Fez um risquinho Ó Encosta Pronto Ó Que bonitinho Fica como se fosse uma costura Na unha Olha que gracinha Tá bom? Você pode colocar alguns arabescos Também de branquinho Não precisa ser muito Porque a decoração Já tá bem caprichada Tá? Botar mais um aqui Ó Desse lado aqui Pronto E é isso aí meninas E a gente finaliza A nossa sexta decoração Do tutorial de hoje Tá ok? Se você gostou Deixe o seu like aí Deixe o seu joinha Tá bom? Inscreva-se Lá na minha página Curte a minha página Inscreva-se no canal E curte a minha página Do Ateliê Mundo das Unhas Que tem muito mais novidades Pra vocês E a gente vai avançando Nas 30 aneios mais fáceis Meninas Um beijo grande E até o próximo tutorial Tchau meninas E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto